Olá, tudo certo? Voltamos ao nosso treinamento Banca SESP, o tema Direitos e Vantagens, né? E aí, essa banca que desafia aí vários concurseiros, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada monstruoso, não. Dá para resolver? Sim, né? E aí, lógico, jurisprudência é um tema, assim, bastante explorado, né? Um conteúdo bastante explorado pela SESP, tem que ficar antenado e aí vamos lá treinar. Podemos? Julgue o item que se segue relativo à remuneração dos agentes públicos, conforme entendimento do STJ. Ao servidor público federal que prestar serviço entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, ainda que em regime de plantão, será devido o pagamento de adicional noturno, certo ou errado? Bem? E aí, adicional noturno se cumpre de 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã, né? Até a noite, né? Do dia seguinte, é isso? Perfeito, isso mesmo, está certíssimo. E se estiver em regime de plantão? Ah, ele está cumprindo por conta de um plantão. Então, mesmo assim, mesmo assim, todo mundo sabe que a noite é feita para dormir, né? Para descansar. Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa que gosta de dormir, não. É, eu gosto das madrugadas produtivas. Eu pratiquei muitas madrugadas produtivas para conseguir passar em concurso. É uma opção? Não, é uma necessidade. Lógico, né? Quem quer, encontra um meio. Quem não quer, se escora na primeira desculpa. Não tinha tempo para estudar durante o dia. Não vou estudar, eu vou ficar assim, ah, eu não tenho como estudar, coitado de mim. Vitimização? Nem pensar, né? Não faça isso. Você consegue superar qualquer obstáculo. Eu falo isso de experiência. Então, quase um ano da minha vida, eu estudei de 3 da manhã às 6. Levantava 3 horas da manhã, tomava um banho gelado, fazia questão que fosse gelado, para poder acordar, né? E um copão de café e vambora estudar. Filho pequeno, casa, era o jeito que eu tinha. Agora, realmente, quem dera poder ficar dormindo, foi um investimento que depois eu recuperei. Agora eu tenho o meu cargo público. Perfeito. E aí, o horário da noite é sacrificante? Claro que sim. Muitos se acostumam, não tem outro jeito. O ser humano se acostuma a tudo. Mas, realmente, precisa de um acréscimo para recompensar esse desgaste. Está aí o adicional noturno, mesmo que em regime de plantão. Olha lá o artigo 75, 75 da lei 8.112, que diz O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%. Um acréscimo de 25% pelo valor da hora, ok? Então, está correto, mesmo em regime de plantão, ok? Mesmo assim, tem direito adicional noturno. Mais uma. Julgue o item que se segue a respeito da remuneração dos agentes públicos consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração pelo serviço extraordinário, acrescida de, no mínimo, 50% sobre o valor do serviço normal, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por constituir norma autoaplicável. Não carece de regulamentação. Se aplica de imediato. É isso que o Supremo entende? Sim. Perfeito. Correto. Ah, mas Clodete, dizendo que a norma autoaplicável quer dizer que não consta a Lei 8.112? Consta sim, olha lá. O artigo 73, que regulamenta a gratificação pelo serviço extraordinário, né? Certo? Para os servidores públicos. No âmbito federal, está lá a Lei 8.112 regulamenta, mas o Supremo fixou o entendimento de que é uma norma constitucional autoaplicável. Não carece de maior regulamentação para implementação imediata. Tá bom? Seguindo. Perceba, olha só. Isso é um detalhe interessante. Eu sei, Clodete, mas você está falando aqui de um tema constitucional. Olha só. Falamos de remuneração de agentes públicos e a Banca ESESP. Ah, ela mencionou a Lei 8.112 nessa questão? Não. Mas o contexto, né, é de assunto regulamentado no Estatuto Federal. Artigo 73, tá? Precisava saber disso? Não. Do artigo 73? Não. Mas é interessante perceber, né, o amparo constitucional e o entendimento do maior tribunal brasileiro, né, o guardião constitucional. Então, tá valendo. Seguindo. Então, qual é o tema aqui? Qual o núcleo da questão? Cadê, cadê você? Cadê, licença remunerada, né? Pra quê? Capacitação. Essa licença para capacitação, ela veio tomar o lugar da antiga licença-prêmio, né? A licença-prêmio no âmbito federal, em alguns estados existe ainda. Eu tenho licença-prêmio, né? Eu sou do Rio de Janeiro. No âmbito federal, licença para capacitação, ela substituiu a licença-prêmio, foi extinta a licença-prêmio. Mas, alguns aspectos semelhantes permanecem. A licença para capacitação, quinquênio aquisitivo, cinco anos para conquista da licença para capacitação. Qual o período de gozo? Três meses, igualzinho a licença-prêmio. A diferença é que a licença-prêmio, ela se acumula. Você não conseguiu usufruir, e ó, dez anos, mais três, agora você tem seis meses de licença-prêmio. Quinze anos, nove meses de licença-prêmio. É isso. Desse jeito. Certo? Então, assim, é... EB é semelhante, mas tem pontos divergentes. A licença para capacitação não acumula. Fez dez anos de serviço público, de efetivo exercício, sem usufruir os três primeiros meses. O que aconteceu? Perdeu. Perdeu. Exatamente. Ué, mas eu não consegui, agora não vou ter direito a seis meses? Não, ela não se acumula. E outro detalhe. Tem que ser no interesse da administração. Dizer que é possível, ainda que fora do interesse da administração, afastar-se após cinco anos de efetivo exercício, com vista da capacitação, está errado. Imagina um servidor que resolve, ah, eu vou fazer um curso de culinária, meu hobby. Ah, tudo bem, servidor, mas não vai ter licença para capacitação para tal finalidade. É com base no interesse administrativo. Ok? E no período de vinte dias, no período de vinte dias, olha só, vamos raciocinar comigo aqui. O artigo oitenta e sete, artigo oitenta e sete, da lei 8.112, tem a seguinte redação. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse, no interesse da administração, afastar-se do exercício de seu cargo efetivo com a respectiva remuneração por até três meses para participar de curso de capacitação profissional. Então, dizer que o afastamento para licença para capacitação, no período de vinte dias, está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Se o artigo oitenta e sete diz que é até três meses, vinte dias está adequado. Tudo bem? Ok? Agora, o que que está errado nessa afirmativa? Dizer que é fora do interesse da administração. Por isso que a afirmativa está errada. Show? Tranquilo, né? Seguindo. Acerca da capacitação. Continua. De pessoal, julgue o próximo item. O servidor, titular de cargo efetivo, em seu órgão de lotação há cinco anos, poderá, no interesse da administração, afastar-se para realizar programa de pós-doutorado no exterior, desde que não tenha, não se tenha afastado por licença, para tratar de assuntos particulares ou para participar de programa de pós-graduação estrito-senso, nos quatro anos anteriores à data de solicitação de seu afastamento. Olha lá, o servidor, titular de cargo efetivo, pode, no interesse da administração, realizar pós-doutorado. Não, eu acho que a pessoa que faz um pós-doutorado é uma pessoa cabiçuda, do bem, né? Cabiçuda no lado bom da palavra, entendeu? Nossa, pós-doutorado e para tirar onda de vez, ainda vai fazer pós-doutorado no exterior. Admiro, tem toda a minha admiração. Toda a minha admiração, né? Agora, pode isso? Pode, desde que, desde que, não se tenha afastado por licença para tratar de assunto particular, não pode ter usufruído da licença particular, ou não tenha se afastado para participar de programa de pós-graduação estrito-senso, nos quatro anos anteriores à solicitação do afastamento. Perfeito, essa é a regra constante do artigo 96, parágrafo terceiro. É a exigência, ok? Que a lei 8.112 faz. Então, está adequada a afirmativa de acordo com o artigo 96, parágrafo terceiro. Artigo 96, parágrafo terceiro. Esse afastamento para capacitação, para pós-graduação estrito-senso, doutorado, isso está caindo bastante em prova, viu? Fique atento. Mas, a respeito do regime jurídico estatutário dos servidores públicos, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Olha lá, né? Não quer o que está simplesmente na doutrina, perdão, na legislação, quer entendimento dos tribunais superiores, no que se refere o quê? O regime jurídico estatutário. A regra da aposentadoria compulsória por idade aplica-se ao servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão, certo ou errado? Hein? Olha só. Cargo em comissão, né? Eu te pergunto, quem pode exercer cargo em comissão? Muitos respondem, qualquer pessoa, Claudete. Tá? Mas olha só, vamos organizar, porque qualquer pessoa é um mundo. Não é não? É. Tá, eu sei, tem que ter menos de 18 anos, alguns cargos comissionados exigem, exigem aí alguma formação, alguma... Tem uns detalhes. Tudo certo. Mas vamos pegar esse grupão de comissionado e vamos organizar. Porque assim, qualquer pessoa, tudo jóia? É... Mas a gente percebe que todos são comissionados. Mas temos ali o exclusivamente comissionado e aquele que não é exclusivamente comissionado. Ou seja, nós temos o servidor efetivo, efetivo, que foi nomeado por um cargo em comissão, e nós temos os exclusivamente, exclusivamente comissionados, ok? Os exclusivamente comissionados, quem são eles? São aqueles aposentados. Que aposentado é esse? Não é qualquer aposentado não, hein? É aquele aposentado que antes de ser aposentado, ele era servidor efetivo, ativo. É esse aposentado que eu tô falando. Ah, pode ser, antes de ser comissionado, ele era empregado público, seletista, público, ou ele não tinha nenhum vínculo com a administração pública, ele era um estranho. Não tinha vínculo nenhum com a administração pública, ok? Esses são classificados como exclusivamente comissionados. Entenda o seguinte, todos eles fazem a mesma coisa. Eu olho para aquele grupão de comissionados trabalhando, não sei quem é quem. Por trás, pela ficha funcional, que eu conheço a vida de cada um. Ah, aquele ali, ó, é exclusivamente comissionado. Aquele lá, ó, ele é um efetivo. Para ele, tratamento diferenciado, exatamente. E aí, o exclusivamente comissionado, ele tem tratamento diferenciado do servidor efetivo que tá no cargo em comissão. Por quê? O servidor efetivo que foi nomeado para um cargo em comissão, ele se afasta do desempenho do seu cargo efetivo, e vai exercer o cargo em comissão, continua recebendo a remuneração do seu cargo efetivo, acrescido de uma gratificação, uma retribuição pelo exercício comissionado. E tem mais um detalhe, ele continua vinculado ao regime próprio de previdência, que está lá no artigo 40 da Constituição Federal. E o próprio artigo 40, o próprio artigo 40, lá no 40, lá no parágrafo 13, diz que o exclusivamente comissionado vai observar, vai estar vinculado ao regime geral de previdência social, e não ao regime próprio de previdência social. Então, olha só, dizer que a regra da aposentadoria compulsória por idade se aplica ao servidor público que ocupe exclusivamente cargo em comissão, estou falando do exclusivamente comissionado. Eu preciso saber que o exclusivamente comissionado está no regime geral de previdência social, por força do artigo 40, parágrafo 13, e que esse regime geral está regulamentado, tem a sua base constitucional no artigo 201 da CF, e que somente no regime próprio existe a aposentadoria compulsória por idade, que é aquela dos 70 anos, podendo acontecer aos 75 anos, mas aí nesse caso aqui depende de lei complementar por força da alteração constitucional produzida pela emenda constitucional número 88 de 2015, ok? A compulsória por idade pode chegar até os 75 anos, pode ser aos 75 anos, mas depende de lei complementar. A compulsória aos 70 anos ela é auto-aplicável, fez 70 anos, é a famosa expulsória, vazou, servidor efetivo, você não está mais aqui, não pode ficar mais. Agora, se o exclusivamente comissionado, ele está lá no regime geral, e no regime geral não existe a compulsória por idade, dizer que a regra da aposentadoria, compulsória por idade, aplica-se ao servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão, isso está errado, ok? Está errado, porque seria reconhecer que o exclusivamente comissionado está vinculado ao regime próprio de previdência, e ele não está. Ele está no regime geral de previdência. E olha só, por favor, não confunda regime de contratação com regime de previdência. Não confunda regime de contratação com regime de previdência. Por quê? Deixa eu só esclarecer mais esse detalhe que é muito importante. Olha só, uma coisa é regime de contratação. Vou tirar, não esquece o militar, não estou pensando no militar não, tá? Regime de contratação. Em tempos de normalidade, quais são os regimes de contratação? No âmbito civil, estou pensando só no âmbito civil, são dois. Ou o regime é estatutário, ou estatutário, ou o regime é seletista. militar. Eu sei que tem a contratação temporária, vai ser opcional o interesse público, mas eu estou falando em tempos de normalidade, a contratação temporária para uma urgência, ok? E também não estou falando do militar, tá bom? Outro papo é o regime de previdência. Também não quero saber do militar, estou falando só do civil. Regime de previdência. São dois regimes de previdência. Regime de previdência, e aí? Hein? regime geral de previdência social, previdência social, tá? Estou falando de previdência privada, não. E o regime próprio de previdência social. Olha só, o servidor efetivo, efetivo, ele é estatutário, o efetivo, ele é estatutário, efetivo, ok? Efetivo. Que está no regime próprio de previdência, efetivo. E o comissionado, ele é seletista ou ele é estatutário? Ele é estatutário, comissionado, que está no regime geral de previdência, comissionado, exclusivamente comissionado. E o empregado público, ele é um seletista, o empregado público, ele é um seletista, que está no regime geral de previdência, empregado público. Entendeu? Então, uma coisa é o regime de contratação, outro papo é o regime de previdência. Cuidado, muita gente boa, acha que só porque o servidor comissionado, né, está lá no regime geral, porque ele é seletista, não, ele é estatutário. A lei 8.112 regula todo exercício funcional, todo não, né, mas a base principal é a lei 8.112, podendo a lei esparsa também acrescentar, mas a base da relação jurídica funcional entre a administração pública e o servidor comissionado, no âmbito federal, é a lei 8.112. Então, ele é o quê? Ele é estatutário, assim como o efetivo. Ele é um ocupante cargo público, cargo público, regime estatutário, ele não é um empregado público. Tudo bem? Entendido? Bom, e aí, já analisamos essa questão, vamos aí para mais um desafio. A respeito do regime jurídico estatutário, dos servidores públicos, julgue o item a seguir, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Servidora pública ocupante de cargo em comissão, no gozo de licença gestante, tem direito a estabilidade provisória. Mega interessante o tema, olha só, eu pergunto sempre, servidor, primeiro, o ocupante de cargo em comissão é servidor? É servidor, ocupante de cargo em comissão é servidor, perfeito. É assim, porque olha só, o que diz a lei 8.112? Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, cargo público, cargo efetivo, cargo comissionado, que são os dois cargos regidos pela lei 8.112. Não é o vitalício, ok? O vitalício é membro de poder, é outro papo. Tranquilo isso, né? Aí, então, quem ocupa cargo em comissão é servidor público. E eu também pergunto, quem ocupa cargo em comissão, este servidor público, quem ocupa cargo em comissão, é estatutário? O comissionado é estatutário? Sim ou não? Estatutário, é ou não é? É, lógico, não acabei de falar estatuto dos servidores públicos federais, lei 8.112. Sim, é ele que vai reger a relação jurídico-funcional entre o comissionado e a administração pública, então, o comissionado é estatutário, sim. Servidor comissionado é estável? Pode ser estável? Não. Não, 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 não. Por quê? Porque a base do seu vínculo funcional não é a impessoalidade, concurso público, nada disso. A base do vínculo funcional do servidor comissionado, hein, é, o quê, o quê? Confiança. Relação de confiança, você não vai fazer concurso público comissionado, relação de confiança, confio em você, tudo bem? Agora, olha só, já que a nomeação vai ser livre, pautada na confiança, a exoneração também é livre, porque o seu vínculo funcional não é protegido pela efetividade, o seu vínculo funcional é precário, então, se é livre para chegar, também é livre para sair. Livre nomeação, mas também é livre a exoneração. Essa é a regra, raciocínio perfeito. A Caldete, como está dizendo aqui que a gestante tem direito à estabilidade provisória? Porque, em situações excepcionais, a jurisprudência pacificou o entendimento que nós temos aqui um caso de estabilidade anômala. Exatamente, estabilidade provisória. Se, essa estabilidade provisória é garantida para as seletistas, por que não, para as servidoras comissionadas. Entendeu? É isso. Então, durante o gozo de licença gestante, sim, a servidora comissionada tem direito à estabilidade provisória. Estabilidade provisória. Está correta a afirmativa. Um outro ponto também já é constante de algumas legislações e pacificados, já não tão, não chega a ser tão majoritário, mas também muito forte, é que o servidor comissionado, acidentado em serviço, também, durante a licença para cuidar da própria saúde, também tem a estabilidade provisória, a estabilidade extraordinária. Ok? Em casos excepcionais. Mas isso aqui é bem constante, assim, é tranquilo, é pacífico. Comissionada gestante tem direito à estabilidade provisória durante a licença gestante, né? Quais as licenças que comissionado tem? Direito, segundo a lei 8.112. Não são todas, hein? Olha lá, as licenças são previstas para os efetivos, estendidas aos comissionados. Quais são as licenças que os comissionados têm direito, hein? Vamos lá relembrar disso? Lembrar isso, né? A licença dos comissionados, daquele rol que do... da lei 8.112 de licença para os servidores, licença dos comissionados. São três. A licença para cuidar de pessoa da família, licença para cuidar da sua própria saúde e também a licença gestante. São as três licenças gestante. São as três licenças que o comissionado tem direito. Eu sei que a licença para cuidar de pessoa da família é um direito, mas que nem todos exercem, né? Porque, assim, é complicado, né? Tem que sempre lembrar comissionado é vínculo precário. Vamos pensar na licença à saúde? Quer ver uma crueldade assim mais... Faz parte do jogo? Pensa num comissionado. Tá bom? Ficou doente. Muito doente. Ou sofreu um acidente no final de semana, nas férias. Nas férias. Aconteceu, sofreu um acidente. Estava trabalhando, não. Sofreu um acidente. Fica hospitalizado. O quadro se agrava. Fica em coma. Todo entubado, o comissionado. Aí, a autoridade, né? Seu superior hierárquico, vai lhe fazer uma visita e chega lá ao lado do leito, né? Do hospital e fala assim, ó. Tá exonerado, viu? Ó. Pode isso? Pode. É justo? Não. É legal? É. Tá na lei. Faz parte. Mas, Claudete, essa autoridade não tem coração, né? Não tem Deus no coração, não, a pessoa, né? Como que exonera o comissionado lá? Mas morreu, coitada. Depois dessa notícia de exoneração, mas percebeu? Pode. Pode. Por quê? Porque o comissionado não tem, não tem estabilidade. A não ser a licença gestante, que a jurisprudência já pacificou e existe uma corrente majoritária na licença saúde para cuidar da saúde em decorrência de um acidente de serviço ou moléstia profissional. essa já não é tão pacífica, mas é forte. A licença gestante é tranquila. Ah, mas se não for isso, pode a qualquer momento perder o cargo mesmo no curso de uma licença? Pode. Faz parte do vínculo precário que se pauta, né? O exercício comissionado. Entendeu isso? Tudo bem? Bom, então, olha só, vou parar por aqui, mas tem mais desafios no próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau.